Leonardo Gonçalves volta a falar comigo ao vivo aqui no Balanço Geral. Começou também a aplicação da quarta dose contra a Covid-19 em pessoas com mais de 40 anos em Anápolis. Não é isso, Leon? É isso mesmo, Lóris. Começou então a aplicação da quarta dose. É a segunda dose reforço, chamada segunda dose reforço para pessoas acima de 40 anos aqui na cidade de Anápolis. São 36 postos de vacinação e está tendo um grande movimento no dia de hoje. Nós vamos saber como que está o balanço, a expectativa com a Mirlene Garcia, que é diretora em Vigilância. Mirlene, boa tarde. Qual que é o balanço inicial aí dessa procura, desse primeiro dia para a vacina da Covid-19 em pessoas acima de 40? Muito boa tarde. O dia de hoje foi um dia de bastante movimento nas unidades de saúde. Estamos aí com uma boa expectativa de não somente o grupo acima de 40 anos de idade, mas as pessoas também, acima de 50 e 60, possam buscar os postos de vacinação para completar o seu esquema vacinal e aí completar com a quarta dose, seja a quarta, seja a terceira, seja a segunda, para que a gente possa garantir essa imunidade. As pessoas já completaram o esquema vacinal ou ainda não? Tem muita gente que nem tomou terceira. Temos um grupo importante de pessoas que não completaram a terceira dose, né? E aí, para a partir desse momento, a gente ter a quarta dose sendo aplicada. É importante lembrar que nós temos unidades de saúde funcionando até as 21 horas para o processo de vacinação, tanto infantil, os adolescentes e os adultos. E no próximo sábado, teremos também vacinação durante o evento Vem e Faz, da Prefeitura Municipal de Anápolis, que acontece no bairro Munir Calisto. As pessoas, então, vão poder ir lá no Vem e Faz e reforçar, completar o esquema vacinal? Sim, nós teremos sala de vacina disponível para que possam aí completar o esquema vacinal. Então, essa é mais uma oportunidade de acesso, né, durante os sábados. E durante a semana, a gente tem aí até as 21 horas o site da Prefeitura de Anápolis, anapolis.gov.gov.br. Nós temos o link disponível de todos os postos, horário de funcionamento, qual posto tem qual vacina especificamente. Tem público estimado para essa vacina acima de 40? Entre 40 e 49 anos, nós temos aí estimado cerca de 16.500 pessoas aptas a receber a dose de imediato. É importante mesmo proteger, já que está circulando novamente a Covid. Sim, o aumento recente do número de casos, né, no município de Anápolis e também em outras regiões brasileiras, nos mostra aí a importância de utilizar dos mecanismos de proteção existente. E aí, um dos mecanismos de proteção que nós temos aí é o processo de vacinação. Ok, muito obrigado pelas informações, Mirlene. Portanto, Luares, Anápolis começou então, a partir de hoje, vacinar as pessoas com a quarta dose contra a Covid acima de 40 anos. Se você tem 40 anos ou mais, já pode procurar um dos 36 postos de vacinação. Veja só, vai receber mais uma dose de reforço agora. É importante mesmo se vacinar. Boa tarde, qual o nome da senhora? Estamos ao vivo com a Luares. Meu nome é Mara. A quarta dose? A minha terceira. Terceira dose. É importante mesmo manter esse esquema vacinal? É muito importante, que eu peguei, mas foi bem mais fraco, através da dose, né, da vacinação. Muito importante. Então, a senhora teve Covid, depois mesmo de ter sido vacinada, e os síntomas foram leves? Tive, foi bem leve, muito diferente, quando não vacina. Ok, muito obrigado pelas informações. Parabéns para a senhora. Atitude muito boa, tem que continuar sempre mantendo esse esquema vacinal. Está vendo, Luares? A dona Mara, que está ao meu lado, disse que pegou o Covid, mas porque estava vacinada, foi leve, e graças a Deus está aqui. Com saúde, Luares. Pois é, Leonardo, eu, quando eu peguei, peguei agora também, né, quer dizer, fiz o teste rápido, né, eu não senti quase praticamente nada, né? Ou seja, poderia até achar que era uma gripe qualquer, mas era Covid, então, a importância de testar e, principalmente, a importância de tomar a vacina. Obrigado, Léo. Obrigado pela informação.